E aí Então caro, Borges, como é que está? Sempre pronto a dar mais uma? Sempre em pé? Sempre tendo armada? Sempre... Nós estamos a falar do quê? Desculpe. Não sei. Bom, diga-nos o que é que nos traz hoje. Bom, caro Borges, o que me traz cá hoje, desde, deixa-me dizer que, desde êxitos como Entaladas por Abonados, que é um título verdadeiro, volto a repetir. Todos são, todos os títulos que nos traz. Todos os títulos que aqui falamos são verdadeiros. Você faz muita pesquisa. Faz muita pesquisa, desde Entaladas por Abonados, que eu não via uma notícia tão interessante como esta. Você sabia, sabe aquele filme que está agora no cinema que é Os Morangos com Açúcar? Obviamente, obviamente. Grande sucesso. Sabe que está a ser feita a adaptação para o cinema pornográfico português? Tinha... calculava que isso fosse acontecer. E que se vai chamar... Como? Em vez de Morangos com Açúcar vai-se chamar Mangalhos com Açúcar. Não posso. Então não pode, claro que pode. Com Viagra toda a gente pode. Isso não é... Isto é verdade. Isto é mesmo verdade. Isto é mesmo verdade. O Mangalhos com Açúcar está em fase de produção. Há uma coisa pior ainda. É que noutra passagem sua aqui pelo programa, você disse isso à laia de piada. Disse isto à laia de piada e ligaram-me da produtora pornográfica a pedir autorização para usar o título. Isto é verdade. Portanto... Mangalhos com Açúcar vai existir graças a António Ramalho. É o nosso contributo para a cultura. Para a cultura, exatamente. E deixe-me dizer que tem algumas semelhanças. Quer dizer, algumas diferenças porque a principal diferença entre os Morangos com Açúcar, o filme, e o Mangalhos com Açúcar é que o Morangos com Açúcar, o filme normal, tem mais cenas de sexo. Oh, António Ramalho, vou-lhe pedir para avançar, por favor. Porquê? A Vitória fez os Morangos, acho que é de mau tom. Mas qual? O normal? Ah, ok. Não fez nada disso que a sua menos conversa está a imaginar. Sim, mas ouça, quer um filme, quer outro, tem cenas muito profundas. Calculo. Pronto. Literalmente. Exato, não é interesse. Mas temos então aqui uma outra obra para quem quer introduzir os filhos, salvo seja também não é uma frase bonita de se dizer. Pois, não. Para quem quer introduzir os filhos no mundo dos filmes pornográficos, sem grande drama, você sabia que aquele filme de animação, aquela série de animação, os Simpsons, tem uma adaptação para os filmes pornográficos? A sério? Quero ver a capa? Quero. Aqui está ela. Veja. Olha, vamos ver a capa. Isto também é verdade? Isto é verdade. Cá está. Nuno Marco participa, aparentemente. Repara, ouça. Mas o que é que quer ver isto? O que é que quer ver isto? O que é que quer ver? Desde inundadas pelas traseiras, que eu não vi um filme tão espetacular como este. Porque vocês reparem que os atores não estão pintados de amarelo. O quê? Eles são amarelos? Eles são amarelos. É derivado das doenças que apanham nas filmagens e assim. Ou ectrícia, ou tem ectrícia, ou são chineses, não sei. Ainda aqui... Tudo isso faz sentido. E claro que toda a gente... Quem já não teve um fetiche com a margem? Não teve. Ninguém. Com aquela voz de... Ah, 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 ah. Quem nunca tem... Não, olhe para isto. Olhe para isto. Ninguém tem este... Ninguém tem esse fetiche. Quem nunca sonhou ter... Nunca sonhou ter... Ninguém, António Rabelho. Ninguém. Nunca sonhou. Ok. Tem mais alguma coisa de animação? Tenho mais um filme. Isto é um clássico, mas para as pessoas que não gostam de filmes de animação, mas que gostam, por exemplo, de ficção científica, o Caminho das Estrelas tem a sua versão adaptada, que é o Rabinho das Estrelas. Muito bem. Parece querido, até. É um filme espetacular e deixa-me diga que eu não vi uma obra tão intensa desde o... Rajei umas bochechas? Não. O meu patrão só me dá por trás? Não. Vacas da Terceira? Esse inventou que não... Não, eu fiz. Esse fui eu que fiz. Ah, foi você que fez? Não. Eu ia dizer deste... Tu não enganá-lo. Tu não enganá-lo que eu não vi um filme tão intenso. Tão intenso como este. Aliás, há cenas muito hardcore neste filme. Calculo. Eu trouxe algumas. Oh, meu Deus. Pronto. Isto é jeito depois da meia-noite. Posso mostrar. A Vitória certamente vai gostar e a Susana também. Porque é... Desistência absoluta. Isto é ficção científica. Pronto. É só coisa que as mulheres gostam. É ficção científica e porno. É... E com o Mister Spock. Cá está. Vejam. Isto é um... Oh, meu Deus. Isto é um Mister Spock. Portanto... Olha bem a intensidade desta cena. Está a afagar as orelhas. Ela está a afagar as orelhas. Está a afagar? E reparem no pormenor das orelhas. Vai acontecer alguma coisa as orelhas? Vai acontecer. Reparem que ela está a fazer... Não vão sobreviver, né? Vão? Não vão sobreviver as orelhas. Não, não. Reparem agora. As orelhas que já eram grandes... Suspense. Cresceram! Ficaram ainda maiores. Grande efeito especial. Muito bem. Cresceram! E isto é espetacular. É espetacular ver este filme. Qualquer cena com o Mister Spock. Qualquer cena que envolva o Mister Spock. Porquê? Porque geralmente só se vê as pernas e uma cabecinha e as orelhas. Olha, 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 olha. Obrigado. Obrigado pela descrição autográfica. Mas é um filme espetacular. Este filme é de tal forma bom que eu não vi um filme tão intenso desde o... Desde o... Caçadoras de esperma? Não. Ah. Não era esse. Não? A minha companheira de quarto é uma... De pepada. Safadora para dois. Não, também não era esse. Tem muito esse. Não era esse. Peraí, peraí. Eu acho... Era... Não se fiquem da tia? Peraí, peraí, peraí. Amor, entras na... Nádegas... Nádegas da tia? Agora entre as nádegas da tia. Exatamente. 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 Eu amei e vi logo que estas senhoras eram apreciadoras. Isto é um momento importante da história que as pessoas admitiram que apreciam este tipo de cinema. Muito obrigado, António Ramalho. E sobretudo, obrigado às nossas queridas convidadas. Com salva-paula, senhor António... 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 António...